Fran falou que talvez não ia poder participar da live, mas tá aí, ó, guerreira. Ei, Fran, boa tarde, beleza? Vai me dando o oi aí, eu vou esperar o pessoal chegar. E é isso, gente, mais uma live depois de muito tempo, né? Já até nem sei mais onde eu olho pra câmera pra conversar com vocês. Já tava com saudade dos nossos encontros pra gente colocar a nossa conversa em dia. Vou esperar mais gente chegar e hoje a gente vai falar sobre alguns assuntos, né? Quem participa lá do nosso grupo já tá um pouco por dentro, né, dos dramas aqui do viveiro. Já tem um tempo que eu não dou manutenção aqui nas plantas, me embolei todo, tive dengue. Muita gente teve dengue lá no nosso grupo, a Cleo, o Zé Walter, a Rita teve dengue duas vezes, quem mais? Teve mais gente que teve dengue. Se você teve dengue, coloca aí, hashtag tive dengue. Mas é sério, viu, gente? Eu nunca tinha tido e é bem ruim, tá? Bem ruim e eu fiquei muito tempo prejudicado. Eu tô tendo um outro problema aqui. Aê, Arthur, boa tarde. Arthur também já tava com saudade da live, não tava, Arthur? Pode me falar. Tô tendo um outro problema aqui, que a minha mesa tá infestada daquela formiguinha bem pequenininha. Ei, Lili! Ah lá, cadê o Yui e o T, Lili? Ele tá presente? Gente, vamos fazer a chamada, hein? Minha mesa tá infestada daquela formiguinha. Ah, ele tá aí, ó. Bem pequenininha, uma formiga douradinha. Se eu falo assim, uma formiga lourinha. Menino, aquilo ferrou a gente que dói, mas dói. E fica doendo. Mas é muito tempo. Ela é quase invisível, porque ela é muito pequena. E tadinhas, né? Mas não dá. Na mesa aqui, ó. Eu tenho que ficar catando elas, porque senão quem me cata são elas. E eu fico lembrando dessas formigas aí a tarde inteira, tá? Então, Lili tá aí, o Yui tá aí, o Arthur tá aí. Deixa eu ver se eu perdi algum comentário. Olha lá, ó. Vai dando oi, hein? Vai chegando e vai dando oi. A Lê tá aí, o Douglas. Buenas tardes. Maria Carmen, bem-vinda. A Maria Carmen também tá sempre comentando aqui nos nossos vídeos. Bem-vindos, viu? Então, vamos começar, né? Quem não chegou até agora é porque tá vendo os anúncios. Vocês tão vendo os anúncios? Pra ajudar o Abitão. É isso, gente. Vejam os anúncios, tá? Aí no final também a gente vai falar sobre umas coisinhas aí pra vocês me ajudarem, tá? Então, tava mostrando pro pessoal ontem. Eu anotei tudo aqui, ó. No meu bloquinho da Guarani, hein? Lili também. Lili Fran ganhou bloquinho. Ei, boa tarde, mãe. Ó o Johnny tá aí também. Boa tarde. Ó o bloquinho da Guarani, meu filho, que eu ganhei naquele brinde. A Fran e a Lili, que foram sorteadas, também ganharam esse bloquinho. Então eu anotei aqui os nossos tópicos pra eu não me perder. E é o quê, gente? Eu tava, ó... Como eu me descuidei um pouco aqui das minhas plantas, ontem eu tava dando uma inspecionada, principalmente nas minhas orquídeas. Tinha umas lélias rupículas ali. E tem, na verdade. Não peguei, né? Vou pegar aqui pra vocês verem. Tem uma lélia aqui florindo super bonita. E aí eu reparei um problema. Peraí que eu vou pegar ela aqui. Eu até gravei um videozinho pra mostrar ela pra vocês no Instagram. A canetinha também, né, Lili? A Guarani arrasou aí na parceria, viu? Ó, aqui é a lélia. Na verdade, agora é Catleia sanguiloba. E ela tem esse nome, olha, por causa da coloração. E ela tem esse nome, olha, por causa da coloração. Vocês estão vendo que, embora a flor seja laranja, né? As pétalas sejam laranjas, os lóbulos aqui do labelo, ó, eles são avermelhados, tá vendo? E aí, Júnior, linda demais, né? Então, aí eu tava admirando a beleza dessa planta, vendo que algumas outras lélias também estavam querendo florir, né? Algumas já floriram, inclusive. E eu identifiquei essa aqui, ó, essa planta. Olha como ela tá detonada, ó. Quem cultiva orquídea aí já tá familiarizado, infelizmente, com esse sintoma aqui, né, gente? Eu nunca tinha tido problema com essa praga, não. Do ano passado pra frente é que eu comecei a notar o aparecimento desse sintoma aqui, ó. Em algumas das minhas orquídeas, principalmente nas catleias, principalmente nas lélias rupícolas, né? Que agora são catleias. Ah, Lili falando aí, hein, gente? Não esquece do like. Tem 16 pessoas, 12 likes. Por favor, hein? E compartilha também, gente. Joga o link lá nos grupos, hein? Chama o povo pra vir assistir, pra ajudar o canal, hein? Ó, e aí, o que que acontece? Essa planta aqui já tinha sido afetada o ano passado. E foi bem... Ei, Rita! Boa tarde aí, ó. Já vou falar de você agora. Foi bem naquela época que a Rita tinha recomendado o uso da água sanitária. Daí, vocês lembram que eu fiz, banhei as minhas orquídeas quase todas com a água sanitária, porque tava tendo muito problema de coxonilha? Eu fiz isso com essa planta também. Porque ela tava infestada do Tentecores, ó. Que, na verdade, é um percevejozinho, né? Laranja com preto. Depois vocês entram lá no Instagram, que eu vou colocar nos stories a fotinho deles, porque agora eu já matei, né? Não ia ficar esperando pra mostrar pra vocês, porque é um negócio feio, né? E pode matar suas orquídeas. Então, o que acontece? Logo que eu identifiquei isso aqui ontem, eu já preparei um novo banho de água sanitária. Mas daí fui pesquisar. Porque o ano passado, a Lili até me falou que era Tentecores pelos sintomas, e eu mostrei pra ela a foto do bichinho também. Mas na correria eu não pesquisei, eu simplesmente eliminei ali o problema com a água sanitária. A água sanitária funcionou muito bem, mas esse ano voltou. E esse ano voltou não só nessa planta, como nas outras vizinhas, né? Porque minhas lélias rupículas, depois eu vou mostrar pra vocês. Elas ficam todas mais ou menos no mesmo lugar. Ainda bem que... Ai, gente! Ainda bem que a Eliane não tá aqui, gente. Que a Eliane é defensora dos insetos, viu? Eu não sei como ela faz pra conciliar isso dentro dela, né? Porque você amar plantas e insetos ao mesmo tempo é um conflito na vida da pessoa. É isso, hein, Eliane? Desculpa, mas nós estamos fazendo um extermínio de Tentecores aqui, filha, tá? Ó, e aí o que que acontece? Ontem eu fiz já o banho de água sanitária. Aí vai ter gente que vai assistir aí, que não acompanha o Habitat Brasileiro, ou que tá chegando agora, talvez não esteja familiarizado. A gente já fez uma live falando sobre isso. Quando eu tiver com tudo estruturado, a gente pode fazer um vídeo falando mais sobre isso. Por enquanto, eu ainda tô aprendendo sobre essa técnica e avaliando os resultados. Mas o que que eu faço? Ó, eu tenho um porta-treco desse aqui. Aqui cabem mais ou menos 20 litros, um pouco mais. Um pouco mais de 20 litros. Deixa eu ver se tem escrito. 30 litros. Aqui cabem 30 litros. Então, o que que eu faço? Eu encho isso aqui d'água e coloco 500 ml de água sanitária, tá? Não é cloro, é água sanitária, tá, gente? E aí eu coloco as plantas de molho por meia hora. Foi a Ritinha que me ensinou, tá? Essa quantidade de água sanitária, ela vai variar dependendo da planta que você tá banhando, tá? Bromélias com folhas mais duras, orquídeas, plantas com uma estrutura mais forte, você pode usar até 500 ml pra 20 litros, 30 litros no caso aqui. Plantas que tem estrutura mais frágil, você tem que usar uma dosagem menor. Então, a gente usa assim, são 50... E agora eu não sei fazer as contas, hein? Não lembro, Rita, era quanto? Era 50 ml por litro? Ou 5 ml por litro? Não sei, faz a conta você. Estou nervoso com a live, não vou fazer a conta de matemática, hein? Mas aí você mergulha a planta lá e deixa ela de molho. É a água sanitária, entre outras vantagens, ela vai eliminar os insetos, talvez um fungo ali mais superficial, bactéria. Então, isso é muito interessante pra você fazer como um tratamento. É difícil fazer quando você tem muita planta. Aí, 50 ml, Lili, isso, Lili, me salva. 50 ml por litro, tá? Quando é orquídea, assim, mais resistente, quando é bromélia. Se for uma orquídea mais sensível, tipo um cídeo, uma miltônia, baixe isso aí pra 30 ml, tá? Porque esse ml, se não, vai queimar as folhas, a planta pode perder as folhas e vai atrasar, né? Boa tarde, Diego, bem-vindo, meu filho. Aí, o que que acontece? Fiz isso, mas não satisfeito, porque o que que eu pensei? Pra esse bicho ter voltado pra mesma planta, pode ser que tenha ficado aqui algum ovo, alguma coisa que sobreviveu a essa água sanitária. Não. E daí, o que que eu fiz ontem? Eu peguei e fiz o banho da água sanitária aqui, nesse porta-treco grande, e trouxe um porta-treco menorzinho. Ô, Patrick, bem-vindo, meu filho. Aqui, ó. E usei um porta-treco menor com malation. Malation é inseticida, né, gente? Vocês sabem que eu não gosto de usar, mas tem hora, meu filho, que não dá, né? Aí eu usei o malation, só tem um restinho aqui. O malation é tóxico, tá, gente? Vamos usar com todas as precauções, com luva, com máscara, com tudo. Mas ele é mais leve, tá? Não é um sistêmico, um negócio, assim, muito forte, não. Mas ele é eficiente, é um inseticida de contato. Então, eu mergulhei as plantas na água sanitária, tirei, deixei coisar um pouquinho, pus no malation e tirei. Aí deixei secar, deixei secar não, enxaguei bem, né, pra tirar todo aquele resíduo, porque senão, apesar de que foi à noite, né? Então, não façam isso no sol. Mais uma dica que eu esqueci de dar. Não façam isso no sol, tá, gente? É meio óbvio, mas vamos falar, né? Não apliquem, não façam banho de água sanitária e botem sua planta no sol. Depois que você fizer o banho da água sanitária, enxágua, tá? Molha ela bem pra tirar o resíduo ali. A água sanitária, o cloro, né, ele vai evaporar naturalmente. Mas você pode dar uma ajudinha encharcando bem, deixando a água lavar, pra não ficar nenhum resíduo ali, pra planta não aquecer com esse produto nas raízes, pra prejudicar a sua planta, né? O ideal é que você faça isso à tardinha, à noite, pra você evitar qualquer tipo de problema, tá? Mas tirando isso, é super tranquilo, super eficiente e seguro. Aí tá, mas eu fui ler sobre o tal do Tentecores. Eu até anotei aqui algumas coisas pra vocês, ó, caso vocês não saibam. O Tentecores, ele é bem especializado em orquídeas, tá? Inclusive o nome científico deles é Tentecores bicolor ou orquídearum, tá? Daí eu não sei qual é o oficial, qual é o sinônimo, mas é um nome científico que já indica uma predileção, né, ou uma especialização desse inseto pra orquídeas. E ele tem uma preferência por Catleias, Enciclia, Sofronites, essas plantas aí dessa família que agora, tirando as Enciclias, né, agora é tudo Catleia, tá? Epidendron também costuma ser bem visado por esse percevejo, né, ele é um percevejo. E aí o que que acontece? Essas manchas brancas que eles causam nas folhas, ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui no detalhe. Tá vendo umas manchas brancas, bem pontuadas, ó? Você vê que quanto mais atacada a folha, mais branca ela fica. Onde ele insere, né, a mandíbula, né, e faz a sucção, né, ele causa essa mácula branca, que na verdade é a destruição do tecido da planta, né? Deixa eu ver como é, eu anotei aqui, ó, ele dissolve o tecido da planta, isso mesmo, a celulose, né, ele quebra a celulose. Daí ele causa essa descoloração. E isso daqui é porta de entrada pra bactéria, tá? Então mesmo que o Tentecores potencialmente não vá matar sua planta, a infecção bacteriana e fúngica que pode ocorrer devido a essas lesões, vai matar, e vai matar bem rápido. Então quando viu esse bichinho, ou sintoma deles, porque eles são bem espertos, tá, eles escondem da gente. É, mata já, mata, viu, Eliane? Mata, fia, porque senão é, ou é sua orquídea ou é o Tentecores, viu? E se eu souber que você tá criando o Tentecores? Ai, ai. Ó, então o que que acontece? Tem essa questão do ovo, né? Eu não consegui descobrir nas minhas pesquisas como é exatamente essa coisa do ovo, mas me parece que eles criam uma fissura na folha onde eles depositam os ovos. E se esse for o caso, não é fácil eliminar esses ovos, né? Talvez a água sanitária não vá dar conta do recado aí no caso dos ovos. O insetinho, ela resolve bem, tá, gente? O SBP, é isso, Lili, tem muita gente indicando o SBP também na internet, tá? O SBP é de contato, vai funcionar, vai matar o trequinho lá, como é que eles chamam? O percevejo. Mas os ovos vão ficar lá, gente. Então o meu problema são os ovos. Daí eu fui ler também sobre a água oxigenada, tá? A água oxigenada, que vocês já devem conhecer aí. Inclusive, eu conheci essa aplicação da água oxigenada através de um vídeo do Samuel, do Botânico do Apartamento. Ei, Marcelo, boa tarde, bem-vindo. Então o que que acontece? Eu fui atrás, né, de pesquisar e encontrei muitos vídeos repetindo o mesmo conteúdo do Samuel e ficou muito confuso descobrir qual que era a porcentagem correta para 10 volumes e tal. E aí fui atrás de uma fonte, assim, mais confiável, porque pipocaram milhares de vídeos fazendo, falando sobre isso depois que o Samuel fez o dele, né? Então aí complica, porque as pessoas replicam o conteúdo, mas não se aprofundam naquilo. E a gente, né, a gente tem que ter responsabilidade aqui porque a gente está lidando com a coleção de plantas, às vezes plantas importantes, que a gente não pode se dar o risco de perder por um equívoco de informação. Então eu fui atrás e descobri um site que eu estou deixando linkado aqui no... Ah, não vou lembrar agora o nome do site, tá? Mas que tem várias informações importantes, algumas delas eu vou compartilhar com vocês. Eu vi aí o pessoal falando do álcool isopropílico, eu já usei e não gosto, tá? O álcool isopropílico, ele resseca o tecido da planta. Claro que isso vai depender da intensidade, da mistura, né? Da proporção, vai depender de quantas vezes você aplica, do clima, de quando você aplica. Então assim, não quer dizer que é ruim. Eu tive uma experiência ruim e não uso mais, tá? Inclusive perdi plantas aqui importantes porque eu achei que danificou mesmo. A planta ficou com a folha quebradiça, quebradiça como se fosse um caquinho. Ei, Eliane, estamos aqui falando de você, viu? E agora nós estamos atacando um inseto. E o Iti saiu do sono de beleza, Cléo, tá aqui. Quem é ele também, se ele falar que ele vai fazer coisa de... Como é que ele fala? Cesta de domingo, na hora da live. Ele não é nem doido. Então é isso. Isso aí eu fui atrás, encontrei esse site. Nesse site tem falando direitinho as proporções e tem algumas coisas também bem interessantes que eu vou compartilhar com vocês aqui. E que vocês vão ver que pode ser uma alternativa bem legal para essa coisa dos ovos. Por quê? Porque a oxidação da água oxigenada é capaz de matar, eliminar, porque ela queima os fungos, as bactérias, algas e até larvas de insetos. Então, e o mais interessante sobre ela é que, além dela ter essa ação de desinfetante, germicida, é biodegradável também, né? Que é uma preocupação que a gente tem. Inclusive, quando eu falo da água sanitária, muita gente fala, ah, mas água sanitária... Então, olha, água oxigenada ainda é biodegradável, para você que se preocupa muito com isso, né? Pode ser utilizada com frequência, sem prejudicar a sua planta, o que não é o caso do álcool isopropílico, tá? E ele é eficaz mesmo em baixas concentrações, viu? Ele oxigena o solo e melhora a absorção das raízes, né? Tanto de água, né? Tanto a capacidade da planta de se hidratar, quanto de absorver nutrientes também. Então, olha que interessante, né? Ele fornece oxigênio melhorando as condições fisico-químicas e biológicas do substrato. Eu tô lendo essas informações aqui, gente, que é as que eu tirei do site, que eu tô deixando linkado aqui, tá? Por isso que eu tô lendo, não é coisa minha, é a pesquisa que eu fiz. Então, se vocês quiserem ver lá, proporção... Porque eu fiquei muito na dúvida sobre a diluição. Porque tem água oxigenada de 10 volumes, de 20 volumes, 30... Essa aqui, ó, é de 10 volumes, tá? Então, nesse site, a indicação é de 30 ml por litro, quando é a de 10 volumes. E aí, eles vão ter essa capacidade de eliminar os ovos, né? Porque como ela vai queimar aquele tecido, né? Ela vai, com certeza, eliminar os ovos. Então, a gente vai fazer isso, tá? Pra, olha, coisas que eu recomendo que vocês tenham aí na casa de vocês, né? Se não tem, precisa ter, gente. Tá cultivando as coisas. A gente precisa ficar muito atento pra medida desses produtos, viu? Porque a medida pode fazer a diferença entre o sucesso e o fracasso aí da sua técnica. Ó, tem essas jarras com medição. Aqui, olha, a gente tem jarras menores, ó. São um pouco mais precisas. Aqui, ó. Um pouco menor, pra você ter um controle. Quando é muito pouquinho, você pode usar aqui, olha, esses copinhos medidores, ó. Que vêm em outros produtos de jardinagem. Ou mesmo aqui, ó, copinho dosador de xarope. Você precisa ter vários diferentes, porque dependendo do produto, dependendo do adubo, você vai precisar mais ou menos ml. Então, por exemplo, aqui você não consegue tirar 10 ml fácil. É pra uma quantidade maior. Mas se a gente quiser fazer aqui, olha, só um borrifador, que é o caso que a gente vai fazer aqui hoje, é 500 ml, entendeu? Então a gente vai usar o quê? 15 ml de água oxigenada aqui pra gente tratar essa lélia, tá? Então, ó, fica essa dica aí. Eu vou me aprofundar melhor nesse assunto, pra gente poder falar mais sobre isso. Mas, principalmente, eu vou testar pra ver se realmente é uma técnica que, a longo prazo, vai resolver algum problema. A Lili tem uma experiência muito interessante, Lili, que eu queria que você contasse aí nos comentários, pra eu falar aqui pro pessoal, ou mesmo pra que eles leiam aí nos comentários. Porque eu acho que foi você que usou a água sem diluição nenhuma numa orquídea que estava bem atacada por fungo. Conta essa história aí pra gente. Enquanto isso, eu vou medir aqui os 15 ml pra gente borrifar naquela orquídea ali. Aquele que põe o óculos e não enxerga, né? É, 15 ml é isso aqui, Shio. Aê! A Lili tem uma história muito legal, gente. Então, Lili, conta pra gente. Parece que ela aplicou a água oxigenada a 10 volumes direto na lesão da planta, e ela viu a mágica acontecer. Conta pra mim, Lili. A planta morreu, a planta viveu. Conta pra nós. Enquanto isso, ó, eu vou colocar aqui no meu borrifador da Guarani, que eu ganhei aí, ó, naquela época que a gente fez o sorteio. Foi mais fora do que dentro, mas tá valendo, né? Olha, gente, eu vou falar um negócio pra vocês. Não é puxa-saquismo da Guarani, embora eles mereçam, tá? Mereçam porque eles são super legais e o produto deles é muito bom, tá? Esse borrifadorzinho aqui, você não dá nada por ele, porque ele parece qualquer borrifador desses de... que a gente compra por aí, né? Menino, mas ele é bom. Eu vou espirrar aqui e você vai ver a diferença, tá? Daquele borrifador que você fica aí se matando. Inclusive, eu vou dar, tipo, uma dica pra forte, tá? Que a forte tem aquele borrifador daquele forte, inseticida, pronto. Ô, gente, que borrifador ruim, filho. Faz uma parceria aqui com a Guarani, ó. Olha isso aqui, ó. Peraí, deixa eu mexer no... Deixa eu apertar ele aqui pra ele fazer a névoazinha. Olha isso aqui, meu filho. Olha essa potência, entendeu? Isso aqui que é borrifador, tá? E olha que ele não é pulverizador, não. É um borrifadorzinho desse aí de casa, que todos nós precisamos. Você vê que a mangueira vem até o final, tem um filtrinho na ponta. Eu não tô fazendo propaganda pra eles, não. Tá? Já fiz. Essa daqui não é propaganda, não. É porque realmente é muito bom. E eu não sabia. Quando eu olhei, falei assim... Ah, esse daqui é meio... Não é que é prefe, né? Não é, menino. Não é de muita qualidade, viu? Estão precisando de um borrifador de qualidade, baratinho, ó. Da Guarani. Ah, e se você quiser comprar produto, viu? Entra na nossa loja da Amazon. Viu? Lá tem muita coisa legal que eu coloquei lá esses dias e esqueci de avisar pra vocês. Tem substrato, tem pulverizador da Guarani, tem... Ah, tem tudo. Vai lá olhar, tá? E o link tá aqui na descrição do nosso vídeo. E aí eu tenho que avisar pra vocês que eu ganho a comissão da Amazon, né, gente? Né? Então, o que que acontece? Eu ganho a comissão da Amazon, mas isso não significa que você tá pagando mais caro no produto, não, tá? É produto com preço bom, com entrega garantida e a qualidade da Amazon aí que você já conhece. Então, quer ajudar o canal? Vai lá na nossa loja, compra os produtos, viu? Que você tá precisando aí. Com preço bom. Dá uma olhada também que lá na Amazon tem de um tudo, né? Meu filho, vai achar também produto que não tem na minha loja, mas que vai ajudar você também. Então, não vi borbulhar, não aconteceu nada, tá, gente? Só o cheiro. Um cheirinho de água oxigenada mesmo. Vamos confiar. E vamos acompanhar aqui o resultado, viu? Aí vocês me cobram. Ele sabe que eu tenho 300 anos porque ele tem 815, tá, ô Franco? Ó, então é isso. Vamos aqui, ó. Já botei a... Eu fico lendo os comentários e me despista. Já coloquei a água oxigenada, mas pode comentar, viu, gente? Esse é o problema aí, eu ficar coisa disperso. E agora vamos acompanhar. Então, vocês me perguntam, viu? Ó, e é isso. Quem faz parte lá do grupo tem acesso a esse tipo de informação de forma mais rápida, mais imediata, porque nem sempre eu coloco essas coisas no Instagram e, às vezes, eu coloco e ninguém entende nada. Mas você que é parte do nosso grupo, ó, vai entender. Se você não faz parte do nosso grupo e quer participar, você tem que me mandar um direct no Instagram, seguir o Habitar Brasileiro, obviamente, né? Em todas as redes, me mandar um direct solicitando a entrada. E aproveita, tá, filho? Aproveita enquanto ainda tem vaga e aproveita enquanto tá fácil entrar no grupo do Habitar Brasileiro, que é o quê? A nossa família, entendeu? Nosso ponto de encontro, onde a gente conversa sobre planta e muito mais, tá? E com muito respeito e... Então, é isso. Manda o direct lá se você quiser participar, porque daqui um pouco não vai ter mais essa festa de poder participar do nosso grupo, tá? Vai ser um outro esquema, meu filho, muito mais VIP, viu? Então, é isso. Aproveita enquanto dá tempo. Aí é isso, gente. Vocês entenderam o negócio da água oxigenada? Fala pra mim nos comentários aí, se você já usou, se você gosta, se você tem costume de usar, se você não concorda comigo com o negócio do álcool isopropílico lá, que eu não gosto, tá? Me fala por quê, porque é isso. Eu aprendo com vocês também, viu? E aí, se vocês tiverem outras dicas do Tentecores, essa praga do inferno, vocês me passam também, porque eu nunca tive problema com esse bicho aqui, e agora tá empesteando as minhas orquídeas, viu? Já pegou minhas lélias sincorana, meu filho. Pensa, eu tenho ciúme demais daquelas lélias sincorana. Ninguém pode mexer com elas, tá? E aproveita também, se você tiver experiência com a tal da mosca branca, que tá empisteando meus caládeos aqui, me fala também, me fala também porque eu tô precisando de umas dicas aí de mosca branca, tá? Ah, e por que você não olha no Google? Porque eu não tenho tempo. Se você puder adiantar esse lado pra mim, melhor, tá? E aí, uma outra coisa que a gente pode fazer aqui também, pra ajudar a... como é que fala? Blindar essa planta, é esse produto aqui que é muito legal, que também não sei se vocês já usaram, que é a cauda sufocálcica, com a oxigenada pura. Ah, é, Lili, conta aí, a Maria Carmen tá perguntando, da água oxigenada pura. Eu vou voltar nos comentários pra ver. Então, cauda sufocálcica, entendeu? Ela dá uma... Ela cria ali uma proteção, tem enxofre. Além disso, vai dar um up na planta também. Pode aplicar periodicamente aí, mês em mês, dois em dois meses. Deixa eu ver o que eles recomendam aqui. Um litro, pincel por cima. É, ele aqui é indicado até como fertilizante, tá? Esse aqui é do ABC do Bonsai, tá? Se vocês quiserem adquirir, dá uma olhada lá, mas deve ter em outros lugares também, viu? Recomenda-se o uso de luva, pá. É isso. Eu não vou lembrar agora aqui de nada específico pra falar com vocês a respeito disso, exceto o fato de que eu uso ele pra dar uma blindadinha nas plantas e funciona muito bem, tá? Essas infecções fúngicas, mais superficiais, que roseira tem muito também. Pra roseira é muito bom, sabe? Aquela coisinha branca que dá na folha da roseira. Muito bom. Deixa eu devolver essa lélia pra lá, pra esvaziar a mesa. Eu vou ver se a Lili já pôs o depoimento dela. Ai, Lili. Quem faz a live sou eu, quem trabalha é você. Peraí. Depois eu vou vir mostrar as lélias aqui pra vocês. Até que o estrago não foi tão grande assim, não. A planta que ficou pior foi essa que eu mostrei pra vocês. Ela que ficou mais judiada, coitada. Ah lá, a Rita usa própolis também. Nunca usei, Rita. Nunca usei. Ah, inclusive, uma coisa interessante, tá, gente? Eu reclamei que o povo coloca umas informações, assim, meio superficiais pra bombar o vídeo e num coisa. Nesse site que eu tô deixando indicado pra vocês, eles falam sobre fixação, espessante, algumas coisas que você pode usar pra equilibrar o pH, pra que a água oxigenada faça um efeito melhor, tá? Então são coisas que a gente precisa se aprofundar pra fazer direitinho. Pelo menos pra entender pra que aquela técnica serve, né? E aí vocês vão ver que a água oxigenada tem várias outras funções e é muito interessante. Mas você usa própolis como, Lili? Diluída? Diluída ou pura? Peraí. A água oxigenada deixou minha mão grudando, né? Peraí. Deixa eu ver os comentários aqui, se tem anos e depois muitos. A frequência da aplicação da água oxigenada, Júnior, ela pode ser, nesse site lá, se você tiver o interesse de ler, você vai ver que em alguns casos, pra tratamento, eles usam diariamente. E aí lá ele fala que ela não tem um efeito de criar resistência, né? Nas pragas, assim, por exemplo, a praga vai criar resistência e parar de fazer efeito. Não tem. E ela não prejudica a planta conforme a frequência que você usa. É claro, gente, que não vai usar todo dia, né? E outra, tem plantas e plantas. Tem plantas que são... Tem plantas que são mais sensíveis, tem plantas que são mais rústicas, né? Então, assim, vamos testar... Fechei a live sem querer, menino. Vamos fechar com bom senso. Vamos testar com bom senso. E vamos aprendendo juntos, né? Puro pra selar. Diluído pra pulverizar. Ah, tá. Então é pra selar corte. A Lili usa o extrato de própolis e a Rita também. Viu? A Lili colocou a água oxigenada no ferimento da planta. Ela tá contando aí nos comentários. Até ferver. Essa recomendação de usar pura não é recomendado pra uma planta saudável. Ela usou em uma planta que tava muito infectada de fungo. Segundo ela, tava assim, de perder as esperanças, viu? Olha o suco de maria preta aí que vocês tão tomando, hein? O Johnny Eliane. Viu? Então, assim, é interessante. Às vezes você tá com uma planta lesionada, um fungo assim, um negócio mais feio. Você pode botar puro a água oxigenada, a sua conta e risco. Porque pra Lili funcionou. Não funcionou, Lili? Você não conseguiu recuperar a sua planta assim? Conta? Conta tudo. Viu? Olha lá. Morridinha. É isso, gente. Tá? Vamos testar juntos, né? Igual eu tô falando com vocês. Eu poderia fazer um vídeo lá. E aí, assim, é, podia. Mas é a minha experiência? Não. Tô usando agora. Então vamos ver como é que é. Vamos pesquisar mais. Vamos nos aprofundar. Vamos ver o que interessa. O que interessa, o que não interessa, pra gente poder trazer isso pra vocês. Mesmo caso da água sanitária. Eu fiz uma live falando disso. Mas eu ainda não fiz um vídeo porque a gente tá testando ainda. A gente tá vendo. De repente tem coisa melhor, né? Então pra quê? Correr, fazer um vídeo com um negócio que a gente ainda não testou, né? O álcool isopropílico, igual eu falei com vocês. Eu testei e não gostei. Mas pode ser que funcione pra outras pessoas. E eu usei tudo direitinho, viu? Não gostei. É isso. O que mais que eu quero falar com vocês? Deixa eu pegar a minha cola aqui. Enquanto isso, o chat tá bombando, hein? A minha não tem essa. Ó. Aqui era da água oxigenada. Tá, então. É isso, gente. Então, era só isso. Aí eu quero mostrar pra vocês também uma coisa, tá? Pra vocês ficarem por dentro. Junto comigo. Pra mosca branca, a cauda de fumo costuma ser bem útil. Estava colocado a triculata infestada. Com duas aplicações, acabou. Pois é, Marcelo. Eu usei aqui o SBT, mas acabou com ela, não. E só deu nos calados, graças a Deus, né? E não mata, né? Não matou. Mas não dá, né? Eu vou fazer o vídeo e tá aquela nuvem dessa praga voando em volta. A pessoa pensa o quê? Que eu nem cuido das minhas plantas. Quando eu, na verdade, eu cuido quando dá tempo. Olha só. Então, eu recebi esses dois produtos aqui, gente. Da Roots. Pra gente testar, tá? Ó, um deles é um enraizador. Mas ele não é um enraizador como a gente tá acostumado. Quer dizer, eu, né? Eu uso o ácido endobutírico, né? Ele não é o mesmo princípio. Ele é como se fosse um fertilizante que estimula enraizamento. Olha que legal. Ele tem nitrogênio solúvel, fósforo solúvel, zinco solúvel, carbono orgânico e é isso, tá? Então, você vai fazer a mistura e você vai aplicar quinzenalmente na plantas em geral, né? E folhagem em geral. Ah, não. Isso aqui é outra coisa. Então, pra plantas ornamentais, você pode fazer uma aplicação quinzenal desse produto. Mas a gente vai testar, tá? A gente vai testar. Eu vou ver se ele é bom mesmo. Tem muita gente falando disso aqui na internet, né? Vários influências aí testaram esse produto. E aí eu volto pra falar com vocês qual foi a minha experiência. Eu gostei da ideia desse aqui, ó. Esse aqui é um fertilizante foliar. Porque eu tava comentando com a Cleo lá no grupo que eu uso vários adubos aqui, né? Mas que eu não tenho nenhum com oligoelementos, né? O que é oligoelementos? São aqueles micronutrientes, porque normalmente quando a gente pega esses adubos aí, eles têm cálcio, nitrogênio, fósforo, potássio, né? E aqui... Espera aí que eu vou ler os comentários que eu tô boiando, hein? Ó, e aqui você tem alguns oligoelementos bem importantes pra planta, ó. Nitrogênio e fósforo são macroelementos, né? Potássio, magnésio, boro, cobre, manganês, molibdênio, zinco, carbono orgânico. Então, ou seja, isso daqui pode ser uma adição interessante pra minha rotina de adubos. Mas é como eu disse pra vocês, eu vou testar. Se eu gostar, a gente vai falar mais sobre eles. E aí eu vou indicar pra vocês também onde comprar, tá? Por hora eu ainda não testei, viu? Eu até tinha separado aqui alguns cortes de Calanque e Blossfeldiana pra gente testar o enraizador. Mas eu acho desnecessário a gente fazer isso aqui na live, porque vai alongar muito a nossa live e a gente não vai conseguir ver resultado, né? Então eu vou fazer, vou documentar, e a gente vai testar esse enraizador aqui. E eu vou, a partir da semana que vem, eu já vou introduzir esse adubo foliar aqui também na minha rotina. E a gente vai observar o resultado pra ver se é bom mesmo. Se for bom mesmo, vocês sabem que eu recomendo, né? Então é isso. Tá aqui o Roots, que tá na nossa fila de teste. Ó, o que mais que eu quero mostrar pra vocês? Agora é a parte boa, né, gente? Que agora são as plantas, viu? Deixa eu ver. Vocês tão falando aí de drink, né? Por isso que eu tô falando com vocês. Habitar brasileiro rola de tudo. Você fica achando que você vai ver só o povo chato falando de planta, ó. Aí, ó, tem drinks, tem culinária. Não tô entendendo nada, ó. Experimenta a calda de fumo pronta no aplicador, no escalade. Eu vou ter que arrumar fumo, Marcelo, pra eu fazer mesmo, tá? Porque tá, menino, eu já testei com o... Coisa não deu certo. Eu até queria fazer com malation, mas eu não gosto de usar nada pulverizado. Nada químico, inseticida, essas coisas pulverizadas. Por quê? Porque a horta fica aqui, ó. Então vem o vento, leva tudo pra horta. Então quando eu uso esse tipo de produto, eu uso por imersão, né? Então pra fazer pulverização, é só coisa natural mesmo. Então eu vou testar o fumo. Eu vou comprar. Vou passar lá no mercado central qualquer dia desse. Pra comprar um fumo pra fazer a calda. Curativo em plantas. Olha ali, eu tô precisando de um bom. Vocês sabem que eu gosto da cola instantânea, né, gente? E aí, eu falo isso com vocês, vocês me veem com pó de canela. Rita, outro dia, eu venho com pó de canela. Ah, Rita, pelo amor de Deus. Menina, faz o teste, vai por mim. Vocês têm preconceito contra a cola instantânea? O que vocês acham que é coisa química, industrial e não sei o quê? A hora que vocês verem o resultado comparado com o pozinho de canela, vocês vão ver, gente. Deixa a canela pro pavê, né? Pavê não põe canela. O mingau de milho, entendeu? Não põe canela no negócio, não. Põe a cola instantânea que vocês vão ver a diferença. Eu fiz o teste, eu mostrei pra vocês a comparação. Vocês não acreditaram em mim, né? Mas é isso. Aí eu tô querendo, porque quando eu podo as minhas rosas, eu tô notando que tá secando, assim, de cima pra baixo, sabe? Mais do que o normal. Então eu tô precisando de um negócio que cicatrise, assim, que seja bem bom. Mas não me vem com pó de canela, não. Cola instantânea pra enraizar cactos. Olha lá, viu? A Karina falando. Cola instantânea é sucesso, meu filho. Olha lá, a Eliane já usou a cola. O extrato de própolis. É, o extrato de própolis deve ser bom. Eu vou usar. Você sabe o que eu vou fazer? Eu vou usar o extrato de própolis e depois eu venho e ponho a cola. Aí vai ficar show, hein? Porque é, minhas roseiras tão ficando feias depois que eu podo, viu? E eu não... Um dia eu ainda vou mostrar pra vocês o meu roseral, tá? É porque ele tá em processo ainda. Mas que ele tá ficando bonito, filho. Nossa senhora. Bonito demais. Porque a rosa é uma sarna recente minha, né? Tem o quê? Um ano, mais ou menos. E eu já tô fazendo um roseral. E tem hora que ele fica lindo. Agora ele tá bem feio. É chuva, elas não gostam, né? O que eu quero mostrar pra vocês? Ah, então. Essa aqui, ó. Eu vou mostrar no Instagram também. Mas aqui na live é sapanosa aqui do Mais Íntimos, né? Essa orquídea. Olha que coisa mais linda, gente. Ai, o cupinzeiro. Ah, você já falou dessa receita. Quilombola lá no grupo, Rita. Depois me conta de novo. Aqui tá tendo muito cupim, viu? Ah, menino, ó. Eu comprei um negócio... Um fungo que mata eles, mas até agora não funcionou, não. Olha aí, gente. Ó, Carlos, passa fungicida depois da poda. E extrato de própolis. Mas qual fungicida, Lili? Extrato de própolis e cola instantânea no meu abacateiro. Deu ruim, viu? É mesmo? Por que será? Será que dá reação? Aí, ó, viu, gente? Nada como ter amigos, viu, ó. Só uma dica sobre a utilização do fumo. Tem que ferver antes de deixar a solução descansar. Pra fazer a solução. Vamos ver o mercado. Ah, sim! Não, é. Isso daí a gente, quando faz aqui, a gente ferve também. É, o vírus mosaico é perigosíssimo. Vá, fica a dica aí, hein, gente? O Rodrigo tá dando uma dica aqui pra vocês, ó. Só uma dica sobre a utilização do fumo. Tem que ferver antes de deixar a solução descansar. Muitos fumos que existem no mercado ainda apresentam o vírus mosaico. Isso daqui é muito importante, viu, gente? Obrigado, viu, Rodrigo, pela dica. Ó, eu amo as rosas, que aliás... Ah, você que postou hoje, Marcelo. Eu ia comentar, menino. Eu tava vindo aqui pra live. É a Vanguard, não é não? Eu amo ela. Eu tenho ela aqui, a das minhas favoritas. Que ela é quase cerulha, né? Eu acho que é a Vanguard. Eu amo aquela rosa. Olha aí, gente. Essa orquídea aqui. Eu já mostrei lá no grupo. Olha que beleza. Ela tá cada dia mais bonita, viu? Quando eu ganhei essa orquídea aqui, que, na verdade, ela foi um brinde do colibri, viu? Vocês sabem que eu amo as plantas do colibri, né? Amo. Mas eu falei assim, gente, o que é isso aqui? Ela é uma Catleia valqueriana com Catleia intermédia cerúlia misturada com Catleia metistoglossa cerúlia. Olha isso, meu filho. Viu? Aí eu falei, deve ser o negócio mais esquisito do mundo. Porque eu misturei, barão. E aí? Linda, viu? Lindíssima. Eu tô apaixonado por ela. Porque eu amo a metistoglossa. Acho lindo. Mas essa aqui... Ah, não sei te dizer. Acho que é porque ela tem as pétalas brancas. Eu amo cerúlia. Né? Então tá aí. Essa planta é linda. E ela tem um perfume bem diferente, viu? Bem bonito. É, Cléo. É o jogo. Aí fica esse foguetório. Vocês tão escutando os foguetes daí? Olha aí. Então pronto, né? Cagaram com a Orquide. É isso, viu? Gente. Eu achei ela bonita. Eu queria compartilhar com vocês. O que mais que eu queria falar? Ah, e tem outra coisa também. Lembra que eu mostrei pra vocês lá no Instagram? Essa bromélia aqui? Olha aí. Eu chamo ela de esquisitinho. Olha. Isso daqui... Conheço pessoas que não curtem isso. E a gente fica sempre tentando me pegar nas contradições. Entendeu? Ele tem uma obsessão com isso. Eu explico pra ele desde 1930. Que eu mudo de opinião mesmo. Entendeu? Que eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Ele não entende. Ele acha que eu tenho que ser fiel a tudo que eu falo. Entendeu? E eu sou. Mas eu mudo de ideia. Tá? Mude de ideia você também. Viu? Olha aí, gente. Essa daqui é aquela bromélia. Estranha. Que eu postei lá nos meus stories. O que é ela? Ela é um híbrido, provavelmente, de criptantos com ortopitum. Tá? Por que eu acho isso? Porque eu acho isso. Né? Eu tenho certeza? Não. Não tenho. A única certeza que eu tenho é que ela é filha de criptantos. Ela é semente de criptantos. Isso eu sei. Agora, com quem ela andou, eu não perguntei. Tá? Então, é isso. Muito estranha essa planta, mas muito interessante. Muito interessante. Eu tinha medo de ela ser um... Um... Como que eu vou falar com isso? Uma aberração. Entendeu? Um negócio fraco que vai morrer. Porque olha como é estranho, né? Vai morrer. Não vai viver. E ela já tem mais de dois anos. Ela tinha uma irmã. Tá? Gêmea. Que morreu. É mesmo. Parece uma lacraia. A irmã gêmea dela morreu. Por quê? Porque veio aquela onda de calor e eu tava sem sombrite. Estou ainda, né? E matou, menino. Viu? Aí eu, desesperado, porque eu não podia perder ela, eu fui e coloquei. Eu coloquei ela debaixo da mesa pra proteger. E ela sobreviveu à onda de calor. Aí ela tava num vaso muito pequenininho. E ontem eu transplantei ela pra esse vaso maior com um substrato bem bacana, com bastante casca de arroz. E agora eu tô louco pra ver o que que vai sair daqui. Ela tá querendo perfilhar. Então vocês imaginam se ela... Vai ficar parecendo uma... Como chama aquelas asclepes? Ruérnia. Aquelas plantas lá, que eu não vou lembrar o nome. Vai ficar parecendo, mas vai ser o quê? Uma bromélia, meu filho. Viu? E eu não dou muda pra ninguém, né? Ah, não dou, entendeu? Agora imagina, hein? Na hora que ela der flor. Se ela der flor, né? Imagina. Olha, vai ficar show, hein? Vai ficar linda demais. Aí eu tô aqui todo babando nela, todo orgulhoso. Nem vou pôr água oxigenada nela, não, por medo de dar ruim, viu? E aí outra coisa que eu queria mostrar pra vocês. Curioso pra ver a flor dela. Eu também, né? Imagina. Imagina. Deve ser uma florzinha discreta, branca. Porque é criptantos, né? Mas é criptantos da... Vamos aguardar. Menino, pode ser um show isso daqui, da natureza, viu? Ah, deixa eu mostrar pra vocês outra coisa. Antes de eu ler os comentários de vocês. Eu mostrei... Essa semana, acho que foi quinta-feira. O platissérium que o Alan me deu, ó. O Alan do Jardim Onírico. Olha aí como ele tá, gente. Porque aquele vídeo eu gravei já tem um tempo, né? Porque, você sabe, eu não tô tendo tempo de postar, nem de editar, nem nada. Então eu demorei pra colocar o vídeo. Mas olha aí como ele tá. Lindo, né? E é super cuidadoso. Olha essa madeira. Viu? Olha aqui. Tem até um carpetinho, menino. Um negócio todo chique, entendeu? Caso você quiser pendurar na parede, não ficar coisando a parede, entendeu? Temos parede pra platissérium? Não temos. Mas a gente pendura ele aqui com muito carinho, viu? Alan, muito obrigado. Tá aqui seu platissérium crescendo, viu? Ele tá soltando folha nova. Ele tá todo feliz, meu filho. Claro, porque ele veio pra onde? Pra habitar brasileiro, né? Então, agora ele vai ficar aqui bem chique, bem lindo. E eu volto pra mostrar pra vocês quando ele estiver assim bem... Só eu tenho, entendeu? Mas olha só. Chique demais, viu? Quem tem amigos tem tudo, hein, Alan? Obrigado, ó. Ficou maravilhoso. Ficou não, né? O que que fez foi ele, né? Ele me mandou pronto. Mas tá lindo, ó. Olha lá o brotinho, viu? Coisa mais linda. Esse aqui, pra quem não viu o vídeo lá, é o Veit, platissérium Veit, Auburn River. Auburn River é a região lá da Austrália, né? É um rio mesmo. É o rio Auburn, né? Onde eles crescem. E esse platissérium aqui, ele cresce nas pedras. Que é uma região semiárida. Muito legal. É muito legal. Por quê? Porque eu amo planta rupícola, né? A minha coleção aqui, ela é basicamente de plantas. Mentira, que hoje eu tenho de tudo enquanto lá. Mas as minhas bromélias, as minhas orquídeas aqui, são a grande maioria rupícolas. Porque eu amo. É o bioma que eu mais amo. É aqui da minha terra. E aí, olha, receber uma versão australiana de planta rupícola, chique demais, meu filho. Chique igual ele, né? Porque eu sou peba, né? Ele é chique. Olha aí, ó. Muito chique, meu filho. Aí, ó. planta linda. Olha a coloração. Ela tem uns tricomas, olha. Que deixa a folha veludada, tá vendo? Ele branquiçada, assim, inventada. Nossa, ó. Imagina isso aqui grande. Rita! Cadê a Rita? A Rita tava torcendo pra ele me passar sarna do platissério, menina. Ela tá toda realizada, viu? Ela tá achando que agora... Ai, agora vai ser o paraíso do platissério no habitat brasileiro. Ai, Rita, ó. Que zero era eu, minha filha. Deus abençoa pra gente ter três viveiros igual da Polônia Grande, tá? Viu? E aí, vamos rezar. Oremos. Vocês já viram? Ô, gente. Os viveiros da Polônia Grande. Que isso, hein? A gente chega lá, hein? Deixa eu pendurar ele aqui. Tem uma outra aqui, filhão. Cadê a Cleo? 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 Vou falar nada, hein? Só vou mostrar. Cleo? Olha aí. Depois eu leio os comentários, viu, gente? Você lembra dessa aqui, Cleo? Gente, quem me deu essa planta aqui foi a Cleo. Olha, todo ano quando ela floresce, essa planta dá um show, um show. Uma tilânsia, é como é que fala? Teno e folha. Viu? Mas olha essa toceira. Ah, cara, ela é linda demais, Cleo. Ó, sempre lembro de você com muito carinho aqui, viu, Cleo? Quando eu vejo essa planta, menina. E ela fica linda toda vez que ela floresce. Ai, não tô conseguindo pendurar ela lá, hein? Pera aí. Toda vez que ela floresce, Cleo, eu fico babando nessa planta, menina. Porque ela é muito bonita, viu? Muito bonita mesmo. Agora eu vou babar mais ainda, gente. Porque eu ganhei do Bitar Brasileiro. Não tá aqui, tá lá na varanda, não vou mostrar pra vocês. Mas eu ganhei do Bitar Brasileiro uma Sopronites... Como é que chama? Sérnua? Ei, que confusão. A Sopronite Sérnua. É Sérnua mesmo, Cleo? É Sérnua. É Flava, meu filho. Amarela. Você tá ligado? Amarela, meu filho. É a coisa, olha. Cleo, não vou te falar nada, viu? Vocês do Bitar Brasileiro, viu? Vocês cavam comigo. Foi presente de aniversário que o povo do grupo me deu, viu, gente? A Sopronite Sérnua Flava. É as tretas da Cleo que ela arrumou. E o povo me deu de presente, viu? Aí veio um brinde. É a Harrisoniana Trilabelo. Postei um vídeo mostrando ela lá no Instagram. Vai lá pra você ver. Que linda também. Ela já veio com os botãozinhos. Falei, não vai vingar. Tava dentro da caixa. Sem substrato, sem nada. Falei, não vai vingar. Marrei ela na Romã lá. Explosona, linda. Linda que ela deu. Nossa, eu gostei demais. Aí deixa eu mostrar pra vocês agora a minha assistida. Ah, e falando em Sarna. Pera aí. Deixa o melhor pro final, hein? Quanto tá? 53 minutos de live. Deus abençoa. Olha aí, Yuichi. Outra Sarna passada com sucesso, menino. Olha, Yuichi não tem jeito. Ele devia ser processado, tá? Yuichi me passou Sarna da mini-have. Olha aí, Yuichi. As mini-have que você me mandou, meu filho. Olha isso aqui, Yuichi. Nossa. Oh, oh. Ah, Lili. Vou mostrar. Vou mostrar. Calma. Calma aí que eu vou mostrar. Oi, Yuichi. Olha isso, meu filho. Olha o Saulo. Bem-vindo, Saulo. Ó. É, não é? Ela é linda. Não tem uma pinta, não tem uma mancha, não tem uma pereba nessa planta. Olha aí. De Yuichi. Agora você sabe o que vai acontecer, Yuichi? Você vai ter que me dar a muda de todas que você tem. É. Isso mesmo, tá? Se você aí tem muda de mini-have pra me dar, deixa nos comentários que a gente entra em contato. Porque agora eu peguei essa Sarna aqui, viu? A do platissério, em todos os casos, precisa de uma parede, precisa de um negócio mais encorpado. Eu vou resistir mais um pouco, viu? Mas a mini-have cabe em qualquer lugar. Pode me mandar que eu quero, Yuichi. Eu quero todas. Eu sei que você tem uma coleção com as mais raras do mundo. Pode ir separando, meu filho. E aquela dica zebra também que você tá me devendo. Que aí eu te mando a... Como é que chama aquela planta, Yuichi? Que eu tô te devendo. Eu tenho milhares de anos. É... Ah, aquela lá. Ah, então. As Sansevieras estão ali, né? Elas não brotaram ainda, não. Tá lá. Tá viva. Acho que tem uma que brotou. Mas nada que se compare a isso aqui, não, meu filho. De Oscória. Eu vou te mandar ela, Yuichi. Me perdoa. Eu esqueci. Viu? Eu esqueci. Mas já vai juntando as Mini Agave pra mim, porque eu quero. Tá? Eu tenho uma outra que é Peba, né? Essas daqui são chiques. Que elas são de quem? De Yuichi Sacata. Da Yuichi Sacata é só planta fina, meu filho. Ó, deixa eu pegar aqui pra vocês as nossas Ionantas. Olha aqui, gente. Primeiro eu vou te mostrar essa daqui. Que é uma simplesinha Mexican Select, tá? Quem não viu, tem o nosso vídeo sobre Tilândia Ionanta, que eu acho que eu deixei linkado aqui na descrição desse vídeo, dessa live. Pega o link do vídeo pra você ir lá aprender sobre Tilândia Ionanta. Aprender a cultivar. Aprender as diferenças entre as espécies, os cultivares, viu? Porque tem muita variedade de Tilândia Ionanta. Tá florescendo também, Douglas? É linda, não é? Então, essa daqui é a Mexican Select, se não me engano, tá? Pode ser que eu esteja errado? Pode ser que eu esteja errado. Eu misturei tudo, né? Misturei, menino. Ah, foi mesmo. E essa aqui é aquela que tá rolando aí no mercado. Que é aquela rubra, né? Que aqui, ó, como vocês vão ver aqui, ó, ela já não tá vermelhinha mais, né? Aí muita gente escreve perguntando isso. Eu já expliquei em outras lives. Tem até um vídeo que eu fiz. É assim mesmo, tá, gente? Quando ela chega perto da época de floração, ela vai ficar rubra de novo, né? Toda vermelhinha de novo. Mas olha aqui os mudão que ela tá saindo aqui, menino, ó. Qual dessas que eu te dei muda, Cléu? Ih, não lembro, viu, minha filha? Eu acho que foi dessa aqui, ó. Eu acho que foi a Mexican Select, tá? Aí o Alan aí, responsável. Passador de Sarna. Ei, Alan, bem-vindo. Olha que linda. Você viu lá o seu... É porque às vezes a pessoa entra depois e não vê o mesmo ponto que eu tô falando, entendeu? Aí, ó, Tio Lanzi, é linda. Viu? Mas você viu que eu mostrei o seu Platissérium aqui? Cada dia é mais lindo. Nossa, o povo tá babando nele, viu? Tá todo chique. Olha aí, gente. A Druid floriu pela primeira vez, ó. Desde aquela época que eu fiz o vídeo sobre a Atilândia Ionanta, que eu tô esperando a minha Druid dar flor. Chegou uma época até que eu duvidei que era Druid, sabia? Falei, ai, não é não. Porque as pessoas me mostravam as Druids deles. Não parecia com essa. Por quê? Porque essa é chique. Porque essa é folhuda. Porque essa é repolhuda. Tá dando pra vocês verem a flor branca? Olha aí. Aqui, ó, na camisa. Ah, não dá pra ver, né? Mas é linda. Linda. É isso que eu queria mostrar pra vocês. Tá com umas folhinhas queimadas aqui, mas não vou arrancar, não. E agora vamos rezar pra ela dar muita muda, né? Porque olha que beleza de planta que é. E a Ionanta, ela é bem resistente, tá, gente? Gosta de sol. Só alegria, viu? Eu não tive problema com só uma Ionanta que eu tive problema, que é a de Honduras. É a Honduras. Porque o que que acontece? Tem aquela lagarta, aquele coleóptero, né? Besouro, na verdade. Aquela larva que come orquídeas, que destrói aquela planta. Se bobear, eu acho que eu nem tenho dela mais. É a espécie Ionanta de Honduras. As outras são super resistentes. Pode ir nelas, que vocês vão adorar. E é isso. Quer aprender sobre elas aí? Clica na descrição do vídeo. Que lá tem aquele vídeo de sobre tilãs e Ionanta. Se você é novo, tá chegando agora, não conhece o vídeo, vai lá. E se você já não é novo, tá aí, vai lá ver de novo. Mata saudade de mim. É isso. Saiu o Alan aí, gente. Vocês já conhecem o Jardim Onírico também? Pra vocês irem lá. Vai lá, hein? Que o homem tá aí. E ele já mandou um presente muito lindo pra gente. E ele trata todo mundo muito bem. Eu já falei com ele pra ele tratar a Ritinha como uma rainha, viu? Que a Ritinha vai lá ver os platissérios. Eu falei, você cuida da Ritinha, viu? Que a Ritinha é patrimônio mundial do habitat brasileiro. Rainha, isso mesmo. Isso aí, Ritinha tem que ser muito bem cuidada, viu? E eu confio em você. Então é isso, gente. O que mais que eu tenho pra falar pra vocês? Ah, vamos mostrar o cantinho da Lili, que a Lili gosta. Eu que eu não sei o que eu vou fazer, porque vocês sabem que o meu tripé quebrou. Oi, Dani. Beijo, minha linda. Ô, Dani, eu tô querendo contar com seus serviços, viu? É porque eu ando pobre. Mas eu queria, menina. Eu vi os calados que você arrumou pra Lili. Menina. Peraí, deixa eu virar a câmera aqui pra gente ver lá a bagunça. Olha a caixa d'água da mulher. Diego que gosta, ó. Olha lá, Lili. Os caladians. Vocês estão vendo a bagunça? Estão vendo o matagal? Vocês estão vendo a beleza dessas plantas aí? Deixa eu mostrar pra vocês uma aqui, gente, ó. Eu mostrei lá no grupo. Mas não tava dando pra vocês terem ideia da escala. Olha o tamanho desse caladium aqui. Olha a altura desse bicho. Tá lindo demais. Olha aí. Eu amei essa planta. Quando eu comprei, ela era pequenininha. Deixa eu virar a câmera de volta. Quando eu comprei... Ah, não vou virar a câmera, não. Vocês ficam olhando o caladio aí. Quando eu comprei, ela era pequenininha, gente. Foi promoção R$12,00. Uma mudinha pequena. Eu comprei ele. Comprei esse aqui, ó. Que é um White Christmas. Veio junto com ele na promoção. E comprei esse aqui, ó. Que é o Sweetheart Rose. Olha aí. Que é lindo também. Mas já tá querendo dormir. Então ele não tá tão bonito, tá? Outra coisa que eu queria mostrar pra vocês. Mas vocês não vão entender nada. Que é esse aqui, ó. Ritinha. Ah, esse aqui é aquele que eu te mandei, ó. Mandei dele, acho que pra você. Pra Lili. Pro Gustavo. Essa planta tava toda caída, gente. Aí eu fiz um vídeo. Ensinando a minha nova receita de substrato pra caladium, tá? Vocês tão me vendo? Não sei. Nova receita de substrato pra caladium. Não pus no ar ainda, porque a estação de caladium tá acabando. Aí eu quero que vocês me digam aí nos comentários. Se vocês querem esse vídeo agora. Ou se vocês querem que eu guarde esse vídeo lá pro final do ano. Quando o caladium voltar a brotar, entendeu? Porque agora, né? É isso. Mas ele tava horroroso. E ele se recuperou, olha. Tá bem folhado. Bem bonito. Deixa eu mostrar pra vocês aqui também, ó. Pera aí. Aqui eu acho que eu vou ter que ir com a câmera. Deixa eu pensar o que é que eu vou fazer aqui. Porque eu não consigo me ver. Pera aí. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Deixa eu sentar, que eu mostro um por um. São os picturátons, olha aí. Olha como é que eles brotaram. Comentei com a Lili que eu tava triste achando que eles não iam brotar. Olha aí. Olha o tamanho, Lili. Eles brotaram bem, viu, gente? Então, a Sueli tava preocupada lá no grupo com os picturátons dela. Isso, Lili, não perca as esperanças, minha filha. Porque eles podem voltar. Os meus demoraram muito pra voltar. Mas eles voltaram. Pera aí que eu vou voltar com essa câmera aqui. Vamos ver. Ainda bem que eu não assisto as lives depois, porque deve ser cada ângulo maravilhoso, né? Ó. Lembra que eu mostrei essa planta lá no Instagram essa semana também? A nossa Deuterocônia. É longepétala. Olha aí que linda. Aí, Ale. Olha a estrutura dela. Lindíssima, né? Agora, olha a irmã dela. Tá vendo? Nada a ver, olha. Olha aí. Calado de preto, vou te mostrar. Olha aqui, ó. Totalmente diferente, gente. Essa é a mágica da semeadura, né? Por isso que eu falo com vocês. Semeia, demora, mas vale a pena. Vai, Alan. Ah, eu achei que você tava indo embora. Vem aqui, vai. Só que aqui tá bagunçado, velho. Não vai ser aquelas coisas muito lindas, não. Vai ser jardinagem real, meu filho. Jardinagem de verdade, entendeu? Se você ver o matagal que tá aqui. Tá de desesperar. Pera aí que eu vou pegar o Caladion aqui pra vocês verem. Olha aí que lindeza. Olha, Ale. Esse é da... Acho que tem uma lagartixa aqui. Tem não. Esse aqui é da Glonemas Brasil, gente, ó. É que a luz fica... A câmera é muito ruim pra pegar a cor dele, ó. Ele é metalizado. Ele é preto. Ele é iridescente, ó. Ele tem uns reflexos roxos, ó. Essa planta é linda. É do Aglonemas Brasil. Vai lá, procura a Aline. Conversa com ela. Vê se eles ainda têm. A Aline tá meio sumida, hein? Aline. Marca ela. Olha o persíulo. Como é preto. Lembra, lembra uma colocasa. Inclusive, tem muita gente que me escreve dizendo... Isso não é Caladion, não. É colocasa. Fala, então tá. Viu? Mas não é, meu filho. É lindeza demais essa planta. Ela tá assim... Vamos ver se o ano que vem ela brota maior, mais vigorosa, mais bonita, né? A gente tá cuidando dos tubérculos dela pra isso, né? É um investimento. Todo ano, você troca o substrato. A gente já falou disso. Vai ter o vídeo que eu vou soltar falando de substrato. Todo ano, você troca o substrato quando ele começa a brotar, porque é um investimento no tubérculo. Ele vai pegar força, ele vai se nutrir e ele vai dormir. Depois que ele acordar de novo, talvez ele venha bem maior. Oremos, né? Oremos, porque ele é lindo, hein? Mas aqui, ó. Tá vendo como é que essa câmera, assim, ó? Não traduz a beleza dele, tá? Deixa eu mostrar pra vocês outros. Outros da... Esse também é muito lindo. Da Glonemas Brasil também, tá? Ele foi o que mais demorou pra brotar. Ele ainda tá começando. Viu? E ele não é preto, né? Ele é roxo escuro. E ele tem umas pintinhas, ó. Tá vendo? Ele tem umas pintinhas rosas. Muito bonito também essa planta. Ele parece que tem parentesco com clavatum, tá? Ele é lindo. Parece que tem parentesco com clavatum. Tanto pelas pintas, pela coloração, quanto pelo tanto que ele é preguiçoso. Ele demora pra brotar, tá? Esse foi o último a brotar, que achando que ele ia morrer. Mas tá aí, ó. Tá lindo. Tá sujo de barro, tá vendo, gente? Curta, compartilha os vídeos do Habitar Brasileiro pra eu ter dinheiro pra contratar um moço pra pôr cimento no meu viveiro, hein? Ai, pelo amor de Deus, hein? Olha aí. Lindo demais, viu? Agora eu vou tirar o celular aqui pra Lili. Especialmente pra Lili. Ó. As lives cagadas. Olha aí, Lili, os picturátons. Estão lindos, ó. Lembra desse verdão? Tá aí a todo vapor ainda. Olha o cachorrinho. O cachorrinho também tá lindo. Olha lá. O boto tá ali. Também tá bem bonito. E esses são os que acabaram de brotar, ó. Tem esse com manchas rosas. Tem esse com manchas brancas. Tem esse com veio rosa também, bem bonito. E aqui tem vários outros, gente, ó. Esse aqui é lá da Nativa. É o White Ruffles. Esse aqui é o Red... Como é que é? Red Flash. Lindo também. Esse aqui, ó. É um outro Ferrugem. Esse aqui é Ferrugem mesmo, tá? Aquele outro da Midori é um pouco diferente. Esse é o Ferrugem. O nosso Gasparzinho que já dormiu. Aí, ó. Gasparzinho já dormiu, tá? E aí temos outras coisas. Eu queria mostrar também essa planta aqui. Olha como ela tá horrorosa. Porque ela floriu, gente. Eu não sabia que depois que ela floria, ela perdia tanta folha. Aí, o que vai acontecer? Eu vou cortar todas as folhas secas, danificadas. E a inflorescência também. Porque a inflorescência não me interessa, né? Olha lá. O que interessa é a planta, né? E aí temos mais Caladiums, ó. O Red... Como é que é? Hot Lips. Tá aí, lindão. Maravilhosa essa planta. Temos ali o nosso Capixaba, ó. Que tá bem bonito também. Capixaba tá lindo. Temos esse outro aqui, que é um dos últimos a... A brotar. Tá vendo, ó. Eu adoro essa planta. Eu acho ela linda demais. É a dos últimos Caladiums a brotar. O nosso Lagarta de Fogo. Também tá bem bonito. E aqui o preguiçosão da vez, que é o Clavatum aí, Ritinha, ó. Meu Clavatum agora é que tá soltando a primeira folha. E é linda, gente. Olha a coloração. Quem não conhece essa planta, quando a folha do Clavatum abre os primeiros dias, ela é bem escura, com pintas cor-de-rosa choque. É muito bonito. Depois que a folha vai amadurecendo, ela fica verde, com pintas rosas, tá? Então não se iludam. Tem uma foto minha lá no Instagram que bomba. Que o povo fica alucinado. Mas eu explico isso. Esse é o estágio inicial da folha, né? Depois ela fica, como fala? Verde, tá? Olha aqui esse Ingrid. Ingrid não é o nome oficial, tá? Tinha perdido todas as folhas. E agora soltou uma folhona aí nova. São uns loucos, né? Quem vai entender? Olha lá. Também tinha perdido todas as folhas. Tá brotando. Esse aqui começa a ficar bonito agora. Esse caládium é lindo ali. Tem dele também. Fica enorme essa planta. Ela é linda. Mas ela começa a crescer agora. No final da estação. O nosso... Que não é Red Ruffles, né? Não é o da nativa. Tá lindão. Mas tá todo espirrado de terra também. Então é isso, gente. Tá bonito, mas tá feio, né? Tá bom, mas tá ruim. Olha lá o preto. Tá vendo? Que planta mais linda que tem. E aqui, gente, ó. Lili, você lembra que eu tava desesperado? Rita, achando que ela não ia voltar, minha filha. Graças a Deus, hein? Deus é bom. Ela voltou. A minha begônia caracol. Eu amo essa planta. Pra mim é a begônia mais linda que existe no mundo, tá? E aqui tem a nossa, não menos bonita, né? A maculata. Tá linda também. Tá precisando de um carinho. Tá precisando de um carinho. Mas tá linda. Temos aqui outros caladiums, ó. De pena, ó. Olha aí, gente. Esse aqui é novo. Esse aqui é novo. Ele é o Gasparzinho invertido, ó. Também ainda tá com folha. Aqui eu falei com vocês lá no grupo, ó. O Taja Onça tava dormindo e resolveu acordar. Tá vendo? Show. Tão lindos. Então ainda há esperança. Aí eu quero reforçar com vocês o seguinte. E aqui os Anturions. Olha aqui a flor do Anturium cristalino. Enorme, tá? Bem vigorosa. Eu queria reforçar com vocês esse negócio do... Do vídeo com a receita do substrato do caladium. O que vocês acham? Olha aqui, gente. Coisa linda. E a que você me deu, Lili, tá aqui, ó. Tive que esconder ela. Porque ela é bem sensível ao sol. Mas estão bem bonitas, viu? Tem umas bem feias. Mas essas daqui estão lindas, viu? É, peraí. Deixa eu voltar agora pra minha cara aqui. Vamos lá. Live cagada, né, gente? É só eu pra fazer. Ó. Me fala o negócio do substrato pra caladium. Por quê? Porque o vídeo já tá até pronto. Eu tô terminando de legendar ele. Mas eu fico pensando isso. Faz sentido? Porque a estação dos caladium tá até acabando. Faz sentido? Se vocês acham que faz sentido, me fala nos comentários, viu? Pra eu publicar. Porque senão, eu vou deixar ele lá pro fim do ano. Quando os caladiums voltarem a brotar. Né? Aí vocês... Vê aí. O que vocês acham? Eu tô nesse dilema. Faz agora o vídeo. Vamos fazer então. Pronto. Maria Carmen mandou. Tá mandado, gente. Vamos fazer agora o vídeo. Eu vou terminar de legendar ele. Porque dá trabalho pra legendar. Só que aí eu não legendo. Os gringos vêm e falam... Ah, não é que é legendário. Aí eu ser legenda e eles não falam nada. Mas é isso. Ó. Deixa eu ler aqui os comentários de vocês, hein? Deixa eu voltar um pouquinho. Porque eu tava naquela falação. Então, vamos voltar. Vamos voltar. Olha lá. O Ale falou que era imune aos caladiums. Será? Eu acho que é mentira, sabe? Ele não é imune a nada. O Ale... Parece de plástico. Lindo. Ai, ai. Chossar. Olha lá, viu? Aí ele já começa a demonstrar sinais de que ele vai arregar. Ela nem conta e corre pra lá. Ó, a Cleo disse que era imune. A Cleo, menino. A Cleo é imune. A Cleo é forte, entendeu? Ó, vai lá sim, Alan. Vai, mas vai sabendo, entendeu? Que aqui, meu filho, é só... Só os matos crescendo, viu? Tudo bagulho, sabe? Ó, calado de um salinho. Não tem espaço. Então, eu não crio sarna. A Cleo, eu tô falando com você, ela é muito firme nas decisões dela. Qual o substrato que você... Coisa o calado. O Fábio tá perguntando. Ó, Fábio, então, eu fiz um vídeo, menino, bem explicadinho, tá? O vídeo tá ótimo. Tá modéstia à parte, né? Mas o vídeo tá ótimo em que sentido? Porque eu explico direitinho, assim. Qual que é o barato do substrato? Por que isso? Por que não aquilo? Eu fiz uma caixinha de perguntas no Insta e eu respondi as perguntas. Então, foi um vídeo, assim, que deu um pouco de trabalho pra fazer. Tanto que, né? Quase três meses pra editar. Mas que vai ser muito bom, tá? Então, em vez de eu te falar agora, que é complicado, espera esse vídeo. Eu vou postar ele semana que vem, talvez, tá? Fica ligado aqui, viu? Eu sou enrolado porque aí eu faço tudo sozinho e trabalho em dois lugares ainda. Viu? Aqui o que mais demorou foi aquele vermelho. Qual o vermelho, Dionio? O Hot Lips? Mostrei pro Yuti meu picturato um prata tão minúsculo que ele perguntou se tinha vindo de Lilliput. Platissério ocupa mais espaço. Pois é, Yuti. Vem em mim aquela parede que você falou. Sabe o que eu queria? Aquelas paredes meio demolidas. Parece uma ruína, sabe? Nossa, achei chique demais, menino. Eu vi uma mansão que eles fizeram. Numas ruínas no México. Ficou, menino. Tinha umas équimia. Uma zéquimia bromelifolia no meio das ruínas. Nossa, é bonito demais, viu? Ó, Caládion desisti. Curitiba é difícil vegetar. Poxa. Vem pra cá, meu filho. Ah, não. Um lugar que não dá pra ter Caládion. A Lili cultiva Caládion lá no... A Prática Menor Argentina, ó. Yuti tem platismo. Plat mini. Yuti, você tá escondendo esse jogo de mim. Eu ri, tá? Bem que eu falei que tinha um platissério, um miniaturo. E ele falou, é um fulano de tal, ele deve ter. Yuti esconde muito jogo, gente, tá? Ele é muito gente boa, mas ele esconde o jogo demais. Esconde mesmo, tá? Não vem com essa, não. Tem Caládion mini também. É, ele tem. Ó. Sou da Serra Gaúcha. Tem o Caládion. Nosso clima é certo sim. Só cuidar de coisa. É isso. É isso que eu falei. Lili tem. Meu Gasparzinho ainda soltando folhas. Pois é, Johnny. O meu já dormiu, menino. Será que ele vai se esmar de soltar folha também? Aqui os calados estão de pijama. Só falta escovar os dentes, tudo pronto pra dormir. É, aqui também já estão começando, Lili. Ó, Rita. Toda vez que tem um topifor, talvez não mude o comportamento. Ah, pode ser algum detalhe também. Sabe o que pode ser, Marcelo? Às vezes é rega no período de dormência. Não. Aqui a maioria dormiu. Dos 85, só desce com folhas. Ai, gente, olha a tiração de onda de Johnny Narcoff. Olha. Eu tenho, você não tem. Ah, Lili que é o boto. É, Lili. Ele é bonito, mas ele é chato, tá? Eu achei ele chato. De todos, eu achei ele o mais chato. Linda Begonia. Isso mesmo. O Alan. É a que eu mais gosto. Aquela caracol ali. Eu até queria ver se eu achava mais dela. Porque eu morro de medo de perder essa planta. E ela, como o inverno aqui é frio e seco, ela fica toda careca. E aí, quando ela volta, eu fico achando que ela voltou menos, sabe? Eu tenho medo de perder ela, porque a vergonha que eu mais gosto no mundo é aquela. Marcelo Lili mora em Porto Alegre. Dizia a mesma coisa. Hoje está cheia de caládio. É mesmo? A Lili ajustou o negócio dela aí. Agora, meu filho, é a rainha de caládio, se você não sabe, viu? Ela foi coroada recentemente. Bento Gonçalves é tão frio quanto Curitiba, está vendo? Mas é porque Curitiba, às vezes, não é mais úmido, não, hein? Minhas pimenteiras estão com coxonilha, mas não vou jogar veneno, porque estão com flores. O que eu jogo nelas? Põe SBP, Lucas. SBP é a base d'água. Tá? Porque aí você pode jogar tranquilo, que depois que ela der pimenta, não vai ter problema nenhum. Só não joga SBP se ela já estiver com pimenta, viu? Ó, é uma das chefes, exatamente. Mas não é que eu moro em apartamento, cultivo os meus dentro do orquidário. Posso te garantir substrato e rega. Pois é, Lili já está, meu filho, craque, ó. Preparar substrato para quando voltarem a brotação. Pois é, Iti, mas aí sabe o que a gente pode fazer? A gente pode divulgar bastante, né, quando chegar, para ajudar as pessoas. Porque muita gente tem dúvida, eu mesmo. Você sabe, né, que eu comecei achando que eu estava arrasando no substrato e todo cagado. Depois que eu arrumei. A caracol voltou, Lili, você viu, né? A sua foi, Rita. Poxa. Vamos arrumar outra, Rita. Bola para frente, minha filha. Vamos viver, entendeu? Morreu, compra outra. É assim. Ah, não, eu não vou aceitar ficar sem a minha. Eu vou comprar outra antes dela morrer, porque eu estou achando que ela está dando para trás. A Lili quer o vídeo. Vamos pôr o vídeo. Ai, meu braço já está doendo. Também não desista, igual a você. Está linda. Ah lá, Cleo falando que é imune e o Ale duvidando dela. Os dois resistindo aos cagado, né? É maravilhoso. Eu não tenho esse mini, não. Ah, eu te... Platissério mini, né? Ah, sei. Importado, meu filho. Importado da Tailândia. Boa noite, Alan. Depois você volta, hein? Ó, a rainha é a melhor. Manda para mim, para a Patagônia. Pois é, a umidade em Curitiba é mais alta. Então, você tem que ficar atento, porque eu conheço um pessoal de lá que eles falam que chove no inverno, né? Esse que é o problema. Não pode ficar úmido e frio. Enquanto eles tiverem dormência, não pode. Se o seu inverno for úmido, o que você faz? Diminui bastante as regas ou para de regar. Porque eles vão apodrecer. Durante o inverno, eles têm que ficar com a rega muito reduzida. Até mesmo em locais secos, igual é aqui. Aqui é muito seco o inverno. Então, o que faz? Eu continuo regando, como eu rego todas as outras. Nunca tive problema. Mas em lugares úmidos e frios, talvez você precise até tirar o tubérculo do substrato e guardar no saquinho de papel. Para você plantar depois só na primavera. Porque eles não resistem, tá? E aí acaba sendo uma planta que você vai ter ali durante a estação, vai morrer, você vai ter que comprar outra depois. Não vale a pena. Mas tem jeito de você ter sim. O povo tem lá nos Estados Unidos, no lugar maior frio. Não tem razão para você não conseguir ter, né? A begônia, às vezes, em caso, é por causa da umidade. Só pé duro que resiste. É, às vezes a begônia tem isso, né? Tem umas que são bem chechelentinhas mesmo. Não são todas que se adaptam bem, principalmente no inverno, né? Aqui, a maioria delas perde totalmente a parte vegetativa e só agora é que estão voltando. Então, é um período bem grande de dormência. Porque as begônias aqui na minha região, elas dormem. Tirando essas begônias de cana, né? Que é maculata, como é que chama aquela outra? Grísia, essas begônias de cana. Agora, a begônia rizomatosa, quase todas elas dormem. Tirando a Olympic Queen, que é linda, uma planta linda e muito resistente. Gente, vamos acabar com essa live? Já tem mais de uma hora. Vocês têm alguma coisa para perguntar? Alguma coisa que vocês querem saber? Considerações finais? Não deixa de olhar, gente. Os links estão na descrição do vídeo. É muito importante. Primeiro, para você que quer se aprofundar no assunto da água oxigenada. Para você que quer aprender mais sobre tilânsia e onanta. E para você que quer me ajudar lá na loja da Amazon, tá? Lá na loja da Amazon tem muito produto legal para vocês. Se não tiver na nossa lojinha da Amazon, não é eu que vendo o produto não, tá, gente? É indicação. É a Amazon que vende o produto, tá? Mas ali eu faço a curadoria dos produtos que eu uso. Então, você viu no meu vídeo. Quer saber onde compra? Vai na descrição que tem o link da nossa loja na Amazon. Lá você compra. E se, às vezes, não tem nada que te interessa, dá uma olhada na Amazon em si, através do meu link, que você me ajuda também. E não paga nem um centavo a mais por isso. É importante frisar, tá? É isso. Então, um beijo para vocês e até a próxima live. Parece que... Deixa eu ver o comentário aqui, se é pergunta. Ó, e te resistiu. Por mim, não acabaria. Ai, Arthur, mas é porque está ficando de noite já, aqui já está escuro. Eu paro totalmente a rega no inverno. Pois é. É importante, porque se você mora em um lugar frio e úmido, principalmente, tem que parar de regar. Você para, guarda num cantinho, tira do substrato, põe no saquinho, é trabalhoso. Mas, vale a pena para você ter plantas bonitas. Até porque, a minha recomendação é que, todo ano, começou a estação vegetativa, tem que trocar o substrato. Então, você vai ter que replantar tudo. Viu? Quando você tem muita planta, é chato, mas você pode fazer aos poucos. Beijo, Dani! Ó, gente, a live fica gravada, tá? Quem entrou no meio e se perdeu, aí, volta depois e assiste desde o início. Então, mas é isso, tá? Tenta fazer isso. O Marcelo vai dar certo, viu? Juracia, nem vi que você estava aí, Ju. Um beijo. Obrigado, tá? De você ter aparecido aqui na live. Gente, obrigado a todo mundo que apareceu. Bem-vindos todos os nossos novos membros lá do grupo também, viu? Sejam muito bem-vindos. Eu andei um pouco sumido do grupo, mas eu estou aqui, tá? E a gente vai voltar a fazer os nossos encontros. Live ótimo. Obrigado, obrigado. E eu espero que vocês entendam, tá, gente? É porque é correria, eu tive dengue, então eu fiquei um tempo zoado, entendeu? Não dava para fazer. Além disso, eu tenho que editar todo o nosso material sozinho, gravar, fazer roteiro. Dá muito trabalho. Não estou reclamando, mas é porque dá muito trabalho e, às vezes, eu preciso sumir um pouquinho. Eu espero que vocês me entendam, tá? Vamos fazer mais live. A gente vai conversando. Até lá. Muito obrigado pelo carinho, pela confiança de sempre. E até a nossa próxima live, meu filho. Tchau para vocês. Vamos lá.